Bom dia, o meu problema aqui é o seguinte, eu tenho esse muro aqui né, e o nível da terra dele é esse aqui, só que ele vai subindo, né, e ele para ali em cima, então eu ainda tenho que tirar essa terra, fazer a parte de baixo do arrimo, certo, só que aqui nem é tanto o meu problema não, porque eu não vou aproveitar esse lado aqui não, meu cachorrinho aqui, o meu problema todo é esse cara aqui, vocês não reparam muito bem como é que tá o estado da lama aqui, a terra aqui, porque tá chovendo bastante esses dias aqui em Minas Gerais, não sei se vocês estão acompanhando aí no jornal, mas enfim, eu fiz esse muro de arrimo aqui tem menos de 3 meses, e aqui em cima a terra tá nesse nível aqui, certo, só que ainda vai aterrar, eita, eu tô com um cotonete na mão aí, só que ainda vai aterrar até esse nível aqui, né, aí vai ficar até esse nível aqui de terra, certo, porém aqui eu ainda pretendo construir aqui uma cozinha, certo, e aqui nesse espaço todo uma sala, né, e aqui vai ser a entrada da minha sala, só que esse muro aqui ele vai dar muita umidade, aqui, né, deixa eu, então, dar uma mostrada aqui pra vocês, aqui, dá pra ver até umas gretas do muro, né, olha lá, o que dá pra ver o outro lado lá, porque esse canto aqui ele ainda não foi aterrado, mas ele vai ser aterrado, né, agora aqui não, aqui, até esse ponto aqui já tá até aqui em cima de terra, aí depois ela desce, ela faz assim, ó, né, mas aí falta aterrar aquele cantinho lá, enfim, é, claro, eu vou bater uma laje aqui, encontrando nessa laje, tá no mesmo nível, né, então eu vou bater uma laje aqui assim de fora a fora, certo, e a minha dúvida é o seguinte, lá em cima vai ser aterrado, desculpa, lá em cima vai ser encimentado, piso cerâmico em tudo, né, mas eu ainda tenho medo desse muro aqui da umidade, apesar de lá em cima não ter contato com a água futuramente, aí eu tenho medo desse muro aqui da umidade, é, no intuito de não absorver essa umidade, que a gente não pode aproveitar o muro de arrimo pra construir, né, eu vou construir uma outra parede aqui, certo, vou construir uma outra parede aqui, vai ter a laje, a outra parede aqui bem rente mesmo, né, o muro de arrimo, porém eu ainda estou com medo dessa segunda parede pegar, é, que seja a umidade, a temperatura, né, que é, no caso, é o frio do muro de arrimo, então eu queria saber o que que eu posso fazer aqui, já que o outro lado já está aterrado, né, o que que eu posso fazer aqui pra essa parede não absorver, é, essa umidade, né, a minha dúvida toda é essa aí. Boa noite, meus amigos do YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde, bom início, bom meio, bom fim de semana, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espírito Afirmático. Estou gravando a noite porque, hoje eu, eu até publiquei um vídeo no canal hoje, dia 8 de março de 2020, aproveitando aqui o gancho, para mim e todas as mulheres do nosso Brasil, né, do nosso mundo, mulheres guerreiras, mulheres de família, que batalham, que lutam pra cuidar das suas famílias, né, dos seus esposos, esposos, né, que nós temos muitas mulheres guerreiras, inclusive a minha, que cuidam dos meus filhos, cuidam da nossa casa, cuidam de mim, né, porque você que é marido sabe que a mulher, muitas vezes, ela é como se fosse até tua mãe, né, digamos assim, ela tem muito carinho pela gente e acho que isso é importante, independente de qualquer situação, a gente reconhecer isso, né, a gratidão é algo muito importante, que eu sempre falo, que o que falta mais na humanidade é a gratidão. As pessoas, muitas vezes, elas acham que, né, tá tudo ok, maravilhoso, mas esquecem a gratidão. Gratidão é algo que você carrega dentro de você. Passa o que passar, viva o que você vai viver, mas a gratidão ainda tem que ser algo, sabe, insubstituir, então eu sou um camarada muito grato por aquilo que eu já tive, aquilo que eu não tive, né, e com certeza isso pra gente é algo muito importante você buscar. Então por essa razão eu sou grato a Deus por ter me dado a minha esposa, meus filhos, minha família, e com certeza a bola pra frente é o mais importante, tá certo? Pessoal, é o seguinte, hoje eu publiquei um vídeo no canal falando exatamente de reciclar, de ajudar o planeta, ajudar as pessoas, ajudar nós mesmos, e cada um fazer a sua parte. É como aquele velho ditado, é uma andorinha só voando e não faz verão. Quando a gente olha para o céu, a gente vê muitas andorinhas, enfim, voando, tal, e na vida é assim, se a gente não fizer, se você não fizer a sua parte, fulano, ciclano, fizer a dele, nada vai funcionar. Então é como se fosse um vagão de trem, né? Se tem os vagões, um interligado no outro, e nós temos ali a máquina principal, que vai puxar, a marinha e fumaça, vai puxar todos os vagões, e aí tudo vai andar dentro dos trilhos. Então é mais ou menos por aí. E eu recebi uma mensagem semana agora, um rapaz de Minas Gerais, ele é da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E eu falei para ele o seguinte, ele fez algumas perguntas para mim, mandou um vídeo que ele tinha assistido no canal, e eu até falei para ele, se você não for inscrito, se inscreva. Ele falou, já me inscrevi já, você já vem vindo, e com certeza você vai obter muitas informações importantes desse canal aqui. Aí ele falou assim, eu vi esse vídeo aqui, aí eu assisti o vídeo que ele mandou para mim, aí eu já tive uma ideia do que ele está precisando. Aí eu falei, bom, faz o seguinte, faz um videozinho, e manda para mim, que foi esse vídeo que você acabou assistindo aí, tá? Eu vou deixar a pasta no trechinho do vídeo aqui em cima, para vocês entenderem de onde eu quero chegar. Eu falei, faz um videozinho para mim, que eu quero dar uma analisada, e tentar te ajudar. Bom, eu já tenho nesse canal alguns vídeos, na verdade são vários vídeos, onde eu falo sobre questão de muro de arrimo, tá certo? Pessoal, eu tenho 30 anos de profissão, são 30 anos que eu venho aí lutando, buscando, e eu sou um cara que eu, eu busco sempre a informação, é justa, a informação correta, e claro, vivenciada na prática, porque se você não viver na prática, se você, por exemplo, eu tenho aqui um tubo, deixa eu ver aqui, esse tubo aqui, eu não sei do que é que vem enrolado nele, o que foi meus filhos que acharam na rua, falaram, pai, eu vou levar para casa, aí de repente o senhor, faz alguma coisa, Bom, e o que acontece? É igual esse tubo aqui, né? Você pega esse tubo aqui, e você fala, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma experiência com ele, ver se está certo, tá? É uma experiência, eu não sei o que eu vou fazer, se vai funcionar, se vai ser algo que eu consigo depois patentear, e fazer funcionar, né? Muita coisa que, muitas invenções que foram feitas, que deram certas, muitas invenções não deram certo, porque é invenção, e eu vejo que, no dia a dia, aqui na nossa plataforma, algumas pessoas estão inventando demais, estão inventando e inovando, mas de fato, isso não vai substituir nunca, é aquela velha questão que eu falo sempre do chapisco, nada vai substituir o chapisco, nada, nada, é nada, é nada, eu não concordo, que nada que você fabricar aí, que vem de fato, né? Argamassa, por exemplo, argamassa, uma coisa que, que vem, que olha, que hoje eu não uso outra coisa, não sei argamassa, para sentar progenanato, piso cerâmico, argamassa para tudo, mil e uma utilidade, né? Igual aquela, aquela palha de aço bem famosa, para não falar o nome aqui, né? É um bom brilho, né pessoal? Então a gente sabe, mil e uma utilidade, tem coisa que veio, funcionou e vai ficar, agora tem coisa que os caras estão inventando aí, no fundo de casa, que não vai funcionar, né? Então, é isso que eu brigo, é o que é certo, o que é certo, tem que ser certo, o que vai funcionar, a gente deixa, o que não vai funcionar, a gente tenta melhorar, tá? Para se ver como se fosse um step, entendeu? Então, é mais ou menos por aí, aí ele mandou o vídeo para mim, eu analisei o vídeo todinho dele, e falei para ela o seguinte, ó, vou lhe fazer um conteúdo, e vou lhe enviar esse vídeo, e vai, além de ajudar você, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Bom, como vocês viram o vídeo aí, eu amortei alguns pontos, conforme eu fui assistindo o vídeo, para eu poder abordar aqui, eu não sei se eu falo o nome dele aqui, bom, eu vou falar o nome dele, ele é o Cassiano, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, valeu Cassiano, muito bem feito o vídeo seu aí, tá? Eu só falei para ele no áudio também, quando ele for filmar, tomar cuidado, para ele esconder a placa do veículo dele, tá? Mas eu vou, eu vou editar o vídeo, eu vou deixar escondidinho aí, viu? Bom, primeira coisa, o Muro de Arrinho, tá? Segundo ele, que eu estou olhando aqui, pessoal, está, quando o flash também está me deixando meio ofuscado, segundo ele, o muro tem três meses de idade, ou seja, faz três meses que ele construiu esse muro, e lá choveu bastante, a região de Minas Gerais foi bastante, não somente lá, mas aqui para o estado de São Paulo também, na Baixada Santista, a chuva castigou, né? Para castigar, vamos dizer, né pessoal? Que a gente fala castigar, mas é o homem que atrapalha a natureza, não é a natureza que atrapalha o homem, entendeu? Só para você entender aí, e está muito molhado, inclusive o muro, se vocês notarem aí, ele é feito com bloco estrutural de cimento, primeira coisa, o bloco estrutural de cimento, para fazer esse tipo de situação, você pode até fazer, mas eu particularmente não faria, porque primeiro, o bloco é oco, certo? Segundo, isso é fato, o bloco, ele tem uma sustentação superior aos demais materiais, elementos construtivos, como tijolos, ajotas, enfim, blocos cerâmicos e tal, a sua capacidade de suportar peso, de cima para baixo, lateralmente, eu vejo muitos muros de blocos, bom pessoal, o vídeo acabou cortando, uns 7 minutos e 59, e eu precisei trocar, pegar outra parede, porque eu estou sem espaço aí, e a bateria também está esgotando, eu sabia que talvez ia dar problema, mas eu não vou perder essa parte não, eu vou juntar tudo, vocês vão notar aí, que vai dar uma diferença, de uma imagem para outra, talvez está no áudio, está certo? Mas nós vamos tentar ser breve aqui, o mais possível, está bom? Eu, deixa eu pegar aqui, para a gente não perder, tá? O, o fio da meada, como dizem por aí, tá? Como dizem o mais antigo, deixa eu ver aqui a parte que eu, que eu estava filmando, a sua capacidade de suportar peso, de cima para baixo, lateralmente, eu vejo muitos muros de blocos, bom, acabou aí, acabou aí, como eu dizia o seguinte, lateralmente, eu vejo muitos muros, feitos com blocos estruturais de cimento, um exemplo, quando eu vou levar minha filha para a escola, eu vou a pé, né, que não é tão longe assim, então tem uma empresa aqui, que, fabrica capacete, trabalha com plásticos, matéria de plástico, não me leva muito bem, o que ela faz, o que ela faz, então tem um muro bastante alto, esse muro dá aproximadamente, uns 3 metros de altura, tá? E tem umas faixas, eu acho que umas colunas que fizeram, e as colunas, elas não estão, bem próximas da outra, inclusive no vídeo do rapaz aí, eu percebi que as colunas, elas estão bem longe, muro de arrima, as colunas tem que ser no mínimo 1 metro e meio, principalmente, nesse tipo de muro, onde vai uma carga de terra muito grande, então eu percebi que esse muro, conforme eu venho beirando ele, chega numa certa parte, ele faz isso daqui, ele entorta, como se ele fosse cair, né, eu não sei, bom, não tem a teor ali, mas possivelmente o próprio muro, a própria estrutura, ela acabou ali se deformando, então o muro, o bloco estrutural, ele foi feito para quê? Quando se fala estrutural, a carga de peso que vai, acredito eu, tá, por fatos, por situações, onde eu já vi, que a sua carga de peso é em cima, uma vez que o material é roco, se você pegar um bloco estrutural, se você pegar um tijolo como esse aqui, você vai notar que nós temos aqui, essas paredes, que são paredes, internas, desse material, que são muito mais resistentes, do que um bloco estrutural de cimento, tá, e outra coisa também, o bloco vai depender muito da sua fabricação, não é que todo bloco, eu trabalhei na fábrica de bloco, em 1992, se não me engano, 92, acho que foi isso, foi, eu logo tinha, eu tinha me ingressado na, na profissão de pedreiro, né, trabalhei como ajudante, aí depois de um ano, mais ou menos, eu fui trabalhar na fábrica de bloco, eu pegava 7 horas da manhã, e até 5 horas da tarde, e ajudava a fazer, fabricar o bloco, então era um bloco bastante resistente, ele era um bloco mais áspero, hoje você percebe que o bloco, tem um acabamento mais liso, e a gente colocava o bloco para secar, e a gente molhava, curava ele, e o material secava ali, não é como um tijolo, que ele vai para o forno queimar, é diferente, então a fabricação do bloco, é um processo, bem mais simples, porém, a mistura dos seus agregados, é fundamental, para você ter uma qualidade melhor, hoje se usa colocar, produtos no meio, para acelerar a secagem, coisa do tipo, mas a questão é, o bloco, na minha opinião, como profissional, eu não recomendo, para fazer muros, muito altos, conforme esse muro, que esse rapaz, mandou um vídeo para mim, porque uma vez, que esse material é oco, a tendência dessa terra, o que é? o que é a definição de a rima? a rima de família, é eu que sustento tudo isso, um pai de família, é um arrimo de família, o que é um muro de arrimo? ele vai sustentar todo aquele peso, além do peso, da construção em si, nós temos o peso, onde a própria terra, ela tem a tendência, de fazer o que? de empurrar essa parede, tá? o material que eu recomendo, é só esse material aqui, ou esse material, que eu vou mostrar do lado, vai aparecer uma foto aí, que é o tijolinho maciço, é muito importante, muito bom, você vai gastar um pouco mais, mas você tem um aparelho, para aguentar 200 anos aí, desde quando for feito de acordo, a base é fundamental, Paulo, qual que é a distância, uma coluna da outra? vai variar muito, um metro e meio, um metro e oitenta, até menos, vai depender da altura, se muda a rima, a questão é a seguinte, como que eu procedo, ao executar esse muro de arrimo, como é que a gente faz, após, executar esse muro, e a gente, por exemplo, fazer um bom trabalho, para a gente poder, imprimir a brisada de acordo, tá certo? bom, aqui, nós temos a parte do vizinho, tá certo? a parte do vizinho, é onde vai receber toda essa terra, conforme eu mostro no vídeo aí, aqui será feito, pessoal, um trabalho, uma aplicação, um produto de boa qualidade, no tijolo, tá? ou no muro dele aí, tá certo? aplicar o produto no muro seco, tá? não pode estar encharcado, você vai aplicar o produto impermeabilizante, de boa qualidade aqui, na parte oposta, ou seja, não do seu lado, do lado vizinho, feito isso, você vai entrar com o chapisco, tá certo? o chapisco, correto? depois do chapisco, nós vamos entrar, o que? com o reboco, tá certo? eu posso pôr o produto impermeabilizante, no reboco, fazer um reboco, entendeu? bem caprichado, e depois, nós vamos entrar o que? aqui eu tenho uma manta, tá? mas é uma manta térmica, não é esse material que a gente usa, é aquela lona preta plástica, vou deixar uma foto do lado, então essa lona, ela é colocada, você pode pôr ela dobrada, ela é colocada, desde a base embaixo, até o topo, onde vai encostar essa terra, após esse reboco, está tudo curadinho, você vai vir, você pode, depois de tudo prontinho, você pode até pintar, tá aí um produto bom, que você pode utilizar, tá? você pode utilizar o neutral, tá? muito ótimo, muito bom mesmo, aplica o produto, deixa eu secar, depois de secar, você vem, coloca essa manta, fora fora, na parte do muro, oposto, né? seu, que é do vizinho, aí você vai encostar sua terra, tranquilo, Paulo, mas em situações, onde eu preciso fazer um dreno, tá? Claro que você não vai fazer um dreno, para o seu vizinho, esse dreno, ele pode ser feito para baixo, tá? Para baixo, mesmo que você tenha espaço, para você fazer dreno nas laterais, você não sabe, se amanhã ou depois, o vizinho vai construir, você não pode fazer isso, então o dreno, ele é feito sempre para baixo, inclusive no canal, eu tenho um vídeo, onde eu ensino você a fazer isso, eu fiz um jardim, tá? É muito simples, você caga um buraco, mete um tubo, enche de pedra, tá certo? Faz os furos no tubo, essa água vai acumular, e vai embora para baixo, mas as laterais, eu não recomendo fazer isso, você pode ter problema depois, esse é o trabalho feito, aqui, você pode fazer a mesma coisa, mas o mais importante, é você fazer aqui, Paulo, mas se aqui não foi feito, se eu fizer aqui, do meu lado, isso você pode fazer, em certas situações, onde você não tem jeito de fazer aqui, tá? Mas infelizmente, não vai funcionar, ainda da forma que vai funcionar, entendeu? Então, essa é a realidade, o que tem que fazer aí, eu não sei se eu li no começo do vídeo aí, né? Algumas coisas que eu mencionei aqui, o muro de Arrimo começa, tem três meses de idade, segundo ele aí, tá certo? Ou o novo, então vocês podem perceber, que no muro, o muro está bastante encharcado, devido a situações, onde molhou bastante, onde choveu muito, entendeu? A gente sabe, então, está bastante encharcado, então esse muro, ele tem que secar, para você fazer o trabalho nele, por lá de fora, então a primeira parte, se preocupar em fazer lá, mas não chegar lá já, já já, viu? Muro será, aterrado ao lado do poço, já falei agora, no vizinho, então tem que ter feito esse trabalho aqui, não tem jeito, tem que ser feito, muro propenso à infiltração, o muro dele está com bastante, né? Está com bastante, buracos, então aquele ali, para infiltrar, não precisa falar muito, Tá certo? A dúvida principal dele, tá certo? se ele vai fazer uma parede paralela, ou seja, ele está com a parede do vizinho aqui, tá? Essa parede não foi imprimibilizada, conforme vocês viram no vídeo aí, tá? Ele vai fazer uma parede, paralela, com a do vizinho, isso pode ocorrer em filtração, claro, sem sombra de dúvida, Como é que eu procedo nesse caso, Paulo? Já que eu não posso fazer todo esse trabalho que você mencionou aqui agora, onde eu vou pôr a manta plástica, né? O plástico preto e tal, enfim, né? Aquele negócio todo. Paulo, eu posso fazer esse trabalho, Paulo, aqui, para depois eu fazer o meu muro? Olha, para ser sincero, eu acho que você deve fazer sim, tá? Primeira coisa, trata esse muro do vizinho seu, pelo seu lado, tá? Dá uma reboda, dá uma chapiscada boa, passa o produto dele todinho, espera secar, dá uma chapiscada fora, fora, vem com uma massa dos 2,5 cm, tá? Bem desenpenadinho, você pode pôr o produto imprimibilizando no meio, tá bom? E depois você pode aplicar o neutral e você entra com essa lona aqui, tá? Do seu lado. Aí você vai construir o seu muro aqui, Paulo, mas eu devo encostar? Não, deixa o espaço, pelo menos uns 3 cm de folga, tá? Por quê? Para que essa parede, ela não fique abafada, né? E isso pode depois trazer umidade para o seu lado, uma vez que essa água pode passar para cá e anos mais tarde, isso que você fez aqui, pode ser que, né, venha a perder eficiência, tá bom? Mas se você pôr o plástico, o plástico vai ser a camisinha, digamos assim, ela vai proteger você aí, tá? Dessa água passar para cá. Deu para entender? Foi bem, né, foi bem aí, comparado, né? Então você faz isso para cá, faz o teu muro, deixa ali uns dois dedos, né, de folga, um do outro, tá bom? E trabalha com ele afastado, um do outro, você pode fazer isso. É a única solução que você tem que fazer, não tem outra coisa, tá? Outra coisa também aqui, eu até notei, ele citou um ponto aí no vídeo, que ele vai aproveitar, no caso, se ele fosse aproveitar o muro de arrimo do vizinho para construir, ele falou que, no caso, ele falou que não pode construir, deixa eu ver se é isso mesmo, eu notei no papel. Segundo ele aí, ele não pode aproveitar o muro para construir, pode, não tem problema algum, tá certo? Se você, por exemplo, no seu caso, você tem esse muro de arrimo do vizinho, você vai fazer o seu, tá? Você poderia, se fosse um muro seu, você poderia construir sem problema nenhum. O problema de muros de arrimo é a sua execução quando ela não é pensada, ou seja, o cara faz um muro como se fosse um muro normal, para dividir, fechar uma divisa, não. O muro de arrimo, aonde vai entrar a terra, tem que ser tratado, a base tem que ser feita de acordo, tá certo? Os espaços, aonde vai entrar as suas colunas, tem que ser próximo do outro, tem que ter o travamento, no muro eu vi que tem os travamentos, mas é aquela velha questão, nós estamos trabalhando com o bloco estrutural, tá? Se essa coluna não for feita embutida, dentro do bloco, tá? Aonde entra a questão que eu falei para vocês, vai entortar, porque o cimento aqui, ele vai delatar, ele não vai unir com o cimento do bloco, se é feito embutido, não tem problema, ou seja por dentro, mas quando é feito, eu vejo muitos erros, muitos erros mesmo, o cara faz, deixa o espaço, tá aí concreta, não é como o tijolo, pessoal, entenda uma coisa, é por isso que eu falo aqui nesse canal, eu tenho um compromisso com você, note que nós temos furos aqui, tá? Aqui eu vou deixar o meu espaço, para eu entrar com as minhas colunas, com as minhas ferragens, e concretar, uma vez que eu fiz isso, o que vai acontecer? Quando eu concretar, o meu concreto vai ancorar aqui dentro, tanto de um lado, quanto do outro, vai travar essa parede, já no bloco estrutural, se você notar, a sua parede aqui é lisa, esse concreto não tem aonde ancorar, então é um erro que os pedreiros cometem por aí, tá? Nós temos o furo do tijolo, então essa coluna deve ser feita embutida, tá certo? Ah, Paulo, mas ela é muito estreita, exatamente, por essa razão que, na escolha do material, do elemento construtivo, como esse aqui, tem que ser escolhido, para fazer o muro de arrimo, você tem que saber qual material você usa, então eu não recomendo que o bloco estrutural, seja feito para fazer muro de arrimo, de forma alguma, a aplicação do bloco estrutural de cimento, ele tem várias finalidades, mas para o muro de arrimo, eu não concordo, tá? Se alguém tiver uma resposta melhor do que a minha, eu não concordo por conta disso, tá? A pretensão, construir uma parede ao lado do muro de arrimo, né? O que deve ser feito para resolver o problema de infiltração, mas como eu falei, no seu caso, você não tem muito para onde ir, você vai ter que fazer todo esse trabalho do seu lado, tá? Aplicar o produto na parede, depois chapiscar, revocar, aplicar uma camada de duas demôde de Deutrol ou três, deixar secar, sem pressa, mete uma lona dobrada, preta, aquela mais grossa, bonitinha, sem rasgar, e você vai levantar aí a sua parede, paralela com ela, sem encostar uma na outra, tá? Deixa aí uns dois centímetros e meio, até um pouco mais, para ficar com essa folga, você não tem problema, tá bom? isso é importante, eu até tenho um canal, um vídeo, onde eu estava fazendo um cômodo lá, um cômodo, onde eu erguei uma parede paralela com o vizinho, onde tinha um muro de arrimo, e eu fiz a colocação somente do plástico, na época, tá? Porque a pessoa não tinha como gastar, tá certo? Eu acabei fazendo dessa forma, funcionou, perfeitamente, tá certo? Mas você faça aí, eu estou lhe sugerindo, para você não ter problemas, mas você pode construir, sem problema algum, em cima de um muro de arrimo, claro, desde quando esse muro foi projetado, foi feito para suportar peso, tá bom? Volto a finalizar, a frisar, para a gente finalizar o vídeo aqui, bloco, muro de arrimo, não deve ser feito, tá? Com bloco estrutural, você que vai construir o seu muro, Cassiano, utiliza esse material aqui, esse aqui é um tijolo, cerâmico, ele tem onze e meio, deixa eu ver aqui, ele tem onze e meio, ó, onze, onze e meio, por quatorze, por vinte e quatro, então ele dá, onze e meio, aqui, quatorze, por vinte e quatro, tem outro maior, nós temos também, o bloco estrutural, de, cerâmica, também é um material, que você pode utilizar, também, porém, tá, ele não tem ali, essa situação, que vocês estão vendo aqui, então esse ainda é o melhor, o melhor material, você pode trabalhar com ele deitado, para ficar um pouquinho mais largo a parede, tá certo? bom, então espero que, ah, essas respostas, tenham ajudado, e ajudado você, que também está, acompanhando, né, os vídeos aí, tá bom? Só lembrando, para finalizar aqui, quando eu erguer o muro de arrimo, tá certo? antes de você encostar a terra, faça todo, um trabalho de impermeabilização, para você não ter problema, eu fiz um muro de arrimo, em 2011, aonde eu, instalei, eu chamo de gigante, tá, que são duas, são duas vigas, que é onde eu aprofundei, duas blocas, não de cada lado, com um metro e meio, um metro e oitenta, travando o muro, né, segurando ali, porque o muro, ele dava dois metros e sessenta de altura, do chão até no topo dele, no respaldo, eu deixei com trinta a mais, do que a guia da rua, tá, outra coisa importante, é importante fazer isso, por quê? Por causa do peso, a carga da terra, e foi feito com tijolinho maciço, eu vou até deixar uma foto lá, pra vocês verem o muro que eu fiz aí, tá, muito grande, o muro eu gastei mais de 12 mil tijolos, e foi feito, tá lá hoje, fizeram um, um baita de um sobradão em cima lá, viu, tá lá até hoje, não tem uma trinca, e não tem infiltração, porque foi tratado embaixo, jogar terra, outra coisa importante, não jogue terras, tá, que não seja terra limpa, terra com pedregura, nada disso, que você pode ter problema, amanhã depois, com a compactação desse solo aí, e você ter problema no seu contrapiso, na sua casa aí, tá bom? E se você pretende fazer, o aterro pra depois construir, tome muito cuidado, pra você não fazer, essa fundação, em cima de manteiga, pra você entender, essa fundação tem que pegar lá embaixo, lá na terra, lá embaixo lá, tá, não fazer a fundação pegando um aterro, tá bom? Então, espero que essas informações aqui, tenham ajudado, tá bom? Eu não sou nenhum engenheiro, tá, mas as informações que eu tenho aqui, de fato, são estudadas, são analisadas, tá bom? Eu só não tenho no papel, mas eu tenho muito conhecimento, tenho muito cuidado, tenho talento pra dar, vender não, né, pra dar, e com certeza, todos os dias, eu busco informação, nós temos aí hoje, um mundo vasto de informação, mas cuidado, viu? Procura separar, o joio do trigo, nem tudo que você ouve, que você vê, é de fato, aquilo que você vai ajudar, tá bom? Cuidado com as notícias falsas, ou fake news, como você conhece por aí, valeu? Meu amigo Cassiano, muito obrigado pela sua confiança e credibilidade, com o Paulo Pedreiro, e com o canal Expediu Informático, tá bom? Mesmo assim, surgiu qualquer dúvida, você tem o meu telefone, tá, Paulo, eu não entendi um ponto assim, assado, fica tranquilo, a gente aqui, com a gente aqui, não tem erro não, com a gente aqui, a gente trabalha, tá, pra ajudar o povo, tá, principalmente o nosso povo trabalhador, aí, nossos amigos da construção civil, que muitas vezes, não tem pra onde recorrer, muitas vezes vai ali, escuta uma coisa, vai ali, escuta outra, e no final das contas, tudo fica no mesmo, né, no mesmo ambiente, nada, e nada funciona, mas aqui não, aqui com certeza, você vai obter informação, e eu sou um cara como você assim também, aquilo que eu não sei, eu vou atrás, aquilo que eu nunca fiz, eu procuro buscar, tá bom? Então, eu vou finalizar com o meu cafezinho aqui, tá certo? espero que mais uma vez você, e todos que estão assistindo esse vídeo, e quem vai chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, e deixa o seu like pra gente aí, viu, é muito importante, pra fortalecer, os nossos trabalhos, e com certeza, cada vez mais, claro, que não like, vai dar credibilidade, pelo que eu estou falando, mas o like seu, é muito importante, porque eu sei que de fato, você gostou, tá certo? Primeiro assiste o vídeo, depois dá seu like, ou se quiser dar o like embora, já conhece, você já conhece, que o Paulo Pedreiro, de fato, só leva informação pra você, que vai te ajudar, tá bom? Sou propenso a erros também, tá certo? Não é porque a gente está aqui, que a gente não erra não, porque quem não erra, não conserta, valeu? Um abraço, fiquem com Deus, e até os nossos próximos vídeos, tchau, tchau!